Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca do Canding. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos hoje a viagem das folhas do caderno de Maria João. E este livro tem desenhos lindíssimos da Micaela Cabral. Quando vocês ouvem as histórias aqui é maravilhoso, não é? Viajamos todos. Mas mesmo assim, comprem os livros, os livros dos nossos autores, está bem? Que é para eles poderem continuar a escrever também. E porque é muito bom poder folhear um livro e ver os desenhos, estão a ver? E ler, é importante ouvir, mas também é importante aprender a ler, gostar de ler, desenvolver a leitura, ok? Vamos então à viagem das folhas do caderno da Maria João. Com os desenhos lindíssimos da Micaela Cabral, está bom? Eu era um caderno bonito. Tão bonito que igual a mim naquele armário, outro não havia. Tinha folhas brancas salpicadas de florinhas, como um jardim florido no tempo das chuvas. Mas vivia uma vida monótona e sombria. Ninguém me queria levar à escola. Lá onde muitos meninos e meninas me olhariam. Até agora, por mim passavam, olhavam as minhas folhas e ali me deixavam ficar. Vejam os meninos. Vejam como são bonitos os desenhos. Aconteceu que, um dia, uma menina de cara tranquila, olhos grandes, pretos e irrequietos, me levou na sua pasta. O que de mim queria fazer? Não sei. Nunca cheguei a saber. Por quê? Deixem que eu vos conto. Os dias foram passando. A minha dona nem atenção me prestava. Os outros cadernos e livros comigo não queriam conversar. Um dia, a minha dona deixou a pasta da escola aberta, devagarinho, demancinho, fui escorregando e saí. Uma grande ventania soprou forte, tão forte que espalhou as minhas folhas. Caderno deixei de ser. Um monte de folhas foi parar junto da escola, onde uma menina, que não tinha caderno, as afagou e se sentiu feliz. Juntou-as e vestiu-me numa nova capa. Vejam a menina, tão bonita. Que bonitas folhas, cheias de flores coloridas e alegres. Quem as terá perdido? Não sei. Ninguém me prestava atenção. Escapei-me de uma pasta, onde uma menina me tinha arrumado. Ninguém queria falar comigo. E então, resolvi fugir. Um vento mau apanhou-me e desfolhou-me. Ai, que vai ser de mim agora? Ah, que bom! Ficas a ser meu, disse a menina. E o que vais fazer de mim? Vejam a menina. Vou pôr-te uma capa nova, disse a menina. Depois, vou recortar-te e com as tuas lindas flores, farei capinhas para os meus cadernos e vestidinhos para a minha boneca de papel. Ela vai ficar bonita. E deixei assim de ser caderno e passei a vestir uma boneca muito linda. Um dia, a minha boneca foi à festa de uma amiga. Depois, vos contarei essa história. E assim, com estas meninas, termina a nossa história de hoje, da Maria João, sobre a viagem das folhas do caderno. Estamos juntos daqui a uma semana. Um forte abraço, um grande beijinho e até para a semana. Um forte abraço, um grande beijinho e até para a semana. Um forte abraço, um grande beijinho e até para a semana.